A luz veio pela primeira vez ao mundo, não como em espírito, e sim como homem. 11 de março de 2001 Mensagem ao profeta católico Pedro II, Bento da Conceição, Taquaras, município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil Comigo carreguei muitos e mostrei coisas que jamais um ser humano tinha visto, Como foi o caso de Lázaro, que estava morto há quatro dias, mas o fiz ressuscitar, São João 11, 1, 44 E do menino daquela pobre viúva, São Lucas 7, 11, 17 Como foi também o caso em que expulsei vários demônios do corpo daquele rapaz, São Lucas 8, 26, seguintes Da pesca milagrosa, São Lucas 5, 1, 11 Da multiplicação dos peixes e dos pães, São Marcos 6, 30, 44 E da transformação, no casamento, da água para o vinho, São João 2, 1, 12 Isto é o que foi visto aos olhos dos homens, e o que não foi visto, disto nenhum ser soube, porque há muitas coisas que o homem não pôde ver até que eu venha novamente. Daí então, será revelado diante dos eleitos tudo o que não puderam ver. Designado vim a este mundo para restabelecer nova vida, dando o direito de todos serem felizes, e não somente meia dúzia de gente, como foi no caso em minha trajetória nesta terra, onde ficaram com medo de mim, pois achavam que eu ia tomar posse de tudo. Então, resolveram tirar minha vida. Mais uma vez, o homem enganou-se. Depois de três dias, voltei, e na presença de meus apóstolos e discípulos, mostrei quem eu sou. Foi então que se maravilharam, vendo-me vivo novamente. Cheios de medo, muitos ficaram. E tão logo ocorreu a notícia naquelas províncias, que Jesus de Nazaré tinha ressuscitado. Foi um espanto tão grande, que causou pânico até ao governador de Roma. Tibério já não sabia mais o que fazer. Como pode este homem estar vivo, se eu o vi com os meus olhos, morto? Isto deve ser alguma feitiçaria, exclamou ele e outros mais. Agora, meu filho, no coração de muita gente, eu não existo. Então, como prova de minha existência, quis que meus anjos colocassem nesta capela meu santo rosto, sem que nenhum homem viesse tocar. Fato este que se dá o mesmo valor da santa hóstia que virou em carne, milagre de Lanciano, Itália, um pedacinho do meu santo coração. Dois grandes mistérios que, pelas mãos dos homens, nada foi feito. Tudo isto vem ocorrendo para dizer aos homens de pouca fé que continuo vivo, porque Deus nunca morre. O que ocorreu comigo, crucificado, foi para vencer a morte, mostrando ao meu inimigo que acima de mim não há outro Deus. Eu sou o absoluto, o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ninguém aqui na terra pode dizer o que devo fazer. Este teu cargo, meu filho, é de grande destaque, queiram ou não os eclesiásticos. O fim dos tempos tem que ser assim, mostrando aos homens que sou um Deus que não faz objeção entre os mais fracos. É em vocês, meus filhos, que posso confiar, pois neste trabalho, para seguir-me, tem que largar as coisas do mundo. Este mistério fiz também com os meus apóstolos, onde largaram o que faziam para fazer o meu serviço. E agora, como já está chegando a minha hora de voltar, envio vocês na minha frente como pacificadores, ajuntando minhas ovelhas, pois voltarei renovando tudo de novo. Primeiro vieram os profetas, depois o filho do homem, e junto comigo, meus apóstolos e discípulos. Agora são vocês, meus ceifadores, que devem ser firmes neste trabalho, porque a vossa recompensa tão logo virá. Jesus Gostou? Então preparamos um e-book com várias mensagens sem cortes para você ler e escutar. Deus e Nossa Senhora querem falar com você através destas mensagens. Clique agora no link abaixo e receba o nosso e-book com as mensagens. É gratuito! Meu muito obrigado e salve Maria! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto